FLECHA, LOIRA, FLECHA, LOIRA, FLECHA, LOIRA Chegou ainda o menino, encontrou seu destino, flecha, loira, um aprendido, imortal Griga, era uma glória, no constrimento sua história, em tenimos, uma estétua, imortal Griga, flecha, loira, Intonor do perdão, eternamente do meu coração Chegou ainda menino, o coxa é seu destino, flecha loira o apelido Imortal, Krieger uma glória, o coxa é sua história E, 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 por substátua, imortal E, oh, é gol, Krieger flecha loira, e tomou o perdão Eternamente no meu coração, chegou ainda menino O coxa é seu destino, flecha loira o apelido Imortal, Krieger uma glória, o coxa é sua história E, 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 por substátua, imortal Flecha, loira, flecha, loira, flecha, loira